Salve, galerinha do YouTube! Bom, meus amores, hoje vai ter... Troca! Gente, como eu gravo bastante vídeo, ninguém percebe quando eu falo de uma galerinha do YouTube. Eu vou chamar o Alex e o Miguel... Que gostos... Meu, ele é o medroso e o Alex morre de medo. Vamos ver a reação deles. O Alex! O que? Pega um óculos pra mim. O quarto. O preto. Onde está? No meu quarto. Obrigado. E fala pro Igão que a comida já está ficando pronta. O que eu faço? Ai! Vou dar uma foto de fora, minha amiga! Tá fudido, meu parceiro. Nossa, você... Vamos gravar um vídeo na cena, hein? Vamos! Vamos! Ai, como você é bonita! Seu crime vai me amar... Falta coisa aí, gente. Falta o que? Prima, quem é isso ainda? Tá o... Pára! Isso ainda não é isso! Falta aí! Falta aí! Tira isso! Tira isso! Falta aí! Falta aí! Aay! Falta aí! Tira essa idiotas! Tira essa idiotas! Louca! É maopil! Ridícular! Vamos lá! Ai, você que é isso, né? Nossa! Vamos ficar gravando! Ai, filha da f***, mano! Eu tomei um susto com... com o tom bonito Mano, aqui nunca entrou rato Ah, mas eu ponho amor no meu coração Amiga, eu tenho pressão, eu posso ter um AVC Você está louco, faz essas coisas Olha, eu to até coçando Gente do céu Eu tenho medo de larga ticha E tenho medo de rato De rato! É um bom bril! Mentira! Tira a câmera dai, fica escondida demais Coloca um replay Por favor Olha o alto! Ahhhh! 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 Ai, eu to até caçar a pedra Esse vídeo foi muito do nada Eu falei, meu, vou fazer esse vídeo Olha como eu coloquei a lupa Gente, se inscreve no canal Pra eu trazer mais trollagem com essa família Um ajuda o outro Ferrar os outros! Todo mundo aqui tem canal Se vocês quiserem algum canal Vai lá no nosso Instagram Pra vocês saberem qual é o nosso canal Beleza? Inscreve muito no canal Inscreve muito! Passa muito lá no canal do editor Olha o ratinho Olha o ratinho Olha o ratinho O ratinho eu vou falar Vim aqui pra te assustar A igona vai cair E o show ele vai rachar Ah, ah, ah O chão ele vai rachar Ah, ah, ah Quem fez a trollagem foi logo ao Ah, ah, ah O show ele vai rachar Vem dar uma palinha Tá, ah, ah Que gigão Tá, ah Ele caiu logo no chão Tchão, 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 tchão Tchão, tchão, tchão Minha blusa tá caindo Por que eu sou um palitão Ah, 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 ah É verdade Até o próximo vídeo né Qual a meta de like pra essa trollagem Que eu caí e me machuquei Amiga não aceito Não aceito poca Não aceito Você que vai dar meta Você caiu você vai dar meta Amiga, se tiver 30 mil likes Eu vou fazer uma trollagem me vingando dela Ai, amiga Eu, eu sou maldosa, viu? E já tô com medo Se bater 30 mil, eu faço uma trollagem Se vingando, dá o raro Gente, deixa 29 Só 29 mil likes Vai ter vingança Por favor, gente, 29 mil likes só Por favor 30 mil likes não, 30 mil likes não, 29 30, tem que bater 30 Que vai ter vingança 50, eu rabo seu cabelo 50 likes, eu rabo seu cabelo Ai, para de ser recalcada Para de ser recalcada E o dia que seu cabelo tiver esse movimento Ele já tem, meu amor Querida, o dia que ele tiver O dia que ele tiver Até a próxima, meus itens Eu vou deixar a próxima Tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau